Bom, você saber ir fast hotel Valéria? B, eu saber não A, você querer ir? B, eu querer A, quem com você? B, não eu sozinho A, nós dois ir juntos B, hora A, oito da noite B, onde? Saber não, onde? Saber onde? A, esquina rua quinta de novembro E o junto em ponto a lá B, esquina não, melhor ligar primeiro o TVB A, você ter, TVB ou celular? B, eu ter A, fácil comunicar B, certo? Vamos B, eu ter, TVB ou celular? B, eu ter, TVB ou celular?